Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Galera, o vídeo de hoje tá muito legal, cara, que eu quero mostrar pra vocês Peraí que deixa eu pegar aqui, tem que pegar com cuidado Quero mostrar pra vocês relógios legais que são bons e você não sabia comprados lá na Shopee Ah Thiago, é sério mesmo, sério mesmo, cara, tem vários relógios aqui, eles são muito... Nossa, tô parecendo aqueles vendedores, né, que saibam Quem quer comprar um deles aqui, ó Eu não tô vendendo não, porque esses daqui são meus Então não vacila, se você quiser um desses daqui, ó, que você vai ver que são muito legais E esse daqui que é até de ponteiro, galera, você aperta, bagulho em giro, é muito louco Pra você ver essas coisas e não perder essas dicas, você tem que se inscrever aqui no canal Mas não é depois, não, se inscreve no canal agora Ele é de graça, mano, não vai te custar nada E lembra, dá um like pra você ajudar e fortalecer aqui o canal Febre do Aço E tem um sino, olha lá que beleza de sino Ativa esse sino aí, ó Quando você ativa esse sino, você recebe mais vídeos como esse Se inscreve aí, cara, é de graça E ó, calma aí, peraí que vocês vão ver São vários relógios legais e eles são bons, mano Esse aqui mesmo que eu tô usando, ó Tô usando uma cara já e é bom pra caramba Então chega mais aí que eu quero mostrar pra vocês Esses relógios, chega mais aí E muito bem, estamos aqui com alguns dos relógios que são bons E talvez vocês não sabiam Pois é, galera, todos esses relógios aqui são meus E eu uso os relógios, apenas dois aqui que eu não estou usando, na verdade Que é este e este daqui Porque até este daqui, ó, que é um Skimmer Que eu vou mostrar pra vocês também Eu uso e eu acho muito legal essa marca, viu São marcas chinesas, por exemplo, ó Vou começar com esse daqui, esse Skimmer aqui, ó É uma marca chinesa, mas que produz uns relógios Deixa eu dar uma focada aqui, peraí, foca Uns relógios muito legais, galera Além de legais, eles são resistentes e são à prova d'água, tá Então pode adquirir Ah, vai ter problema, Tiago, não Entrar no chuveiro, entrar no mar, na piscina Não, não tem problema nenhum Pode confiar que esses relógios aqui são bons mesmo E ele tem o botão aqui do Mode, Start, Reset e a Luz, tá O Mode, ó, e todos eles fazem barulho, ó Eu gosto de som porque eu sei aonde que está a hora Porque ele faz um som diferente quando chega na hora, ó Viu? Faz um som diferente Então você vai ter a hora aqui com o dia, a data, né Do mês O alarme, um cronômetro Começa aqui, para Normal Um segundo horário E aqui você tem um timer, tá ligado? Que é muito bom também para você colocar Dez minutos, cinco minutos, um minuto E aqui ele volta ao horário normal Ele tem uma pulseira emborrachada Muito bem feita, tá E a pulseira dele aqui não incomoda Eu já coloquei ele no pulso Ele não incomoda não Então é um relógio que eu gostei aqui Muito legal, esse Skimmer aqui O modelo dele é Skimmer 1219 Esse aqui é o modelo deste O próximo relógio que eu queria mostrar para vocês, galera Ah, detalhe, né Não mostrei aqui Ele tem a luz aqui bem potente Uma luz bem legal Esse outro relógio aqui que eu quero mostrar para vocês, cara É uma marca concorrente aqui Dessa da Skimmer Que chama Smile Só que é o seguinte Esse relógio aqui Eu usei ele muito tempo mesmo Joguei ele para cima Jogava ele no chão Como se fosse um relógio G-Shock Jogava no chão Dentro da piscina Às vezes jogava na piscina Mergulhava para achar ele e tal Entrava no mar com ele E de tanta cacetada que eu dei, galera O ponteiro dele aqui Dos segundos, ó Ele acabou Deixa eu ver aqui se dá para mostrar aqui Ele se soltando Então você vai ver que De vez em quando ele mexe Mas O ponteiro das horas aqui E do minutos Ele marca normal E ele é legal esse relógio Porque ele tem aqui a parte digital E cronômetro, tá? Tem luz Também Você aperta aqui a luz Ou a luz por aqui, ó E por que você parou de usar ele, Thiago? Justamente por causa desse negócio Então de vez em quando eu ia olhar o horário Eu vi esse ponteiro mexendo Aí eu já não gostava muito não, tá? Então tem que levar em uma relogiaria Para a pessoa colocar aquele de volta aqui no lugar E tem a luz aqui também, ó Caso você não queira apertar aqui Tem a luz aqui E ele também tem as funções, ó Cronômetro Ele tem aqui o alarme E tem o horário Só isso E a data vem aqui Como ele é preto Ele é bem escuro, galera Do jeito que eu gosto Não dá para enxergar muito bem Mas ele é da marca Smile E é muito bom esse relógio mesmo É um parrudão, viu, galera? Eu usei muito tempo Só não estou usando mais por causa disso daqui Mas vou voltar a usar ele Porque ele tem um modelo muito legal, né? Aqui é o Smile 1545 Se eu achar ele Eu deixo o link na descrição E isso aqui é o ponteiro dele Para você mexer no ponteiro, tá? Você puxa Gira E ele vai mexer aqui o ponteiro É uma baita de uma pulseira, ó Dá uma olhada aqui, ó A pulseira é boa dele, ó Não é porcaria, não Ela não apodrece, sabe? Tem umas que apodrecem e ficam podrecem E não é não, ó Ele segura bem aqui o relógio É uma máquina esse negócio aqui Claro, né? Você não compara com o G-Shock essas coisas Nós vamos para o próximo Que é esse daqui Que eu estou usando bastante esse relógio E é o seguinte O que está acontecendo, galera? Esse relógio aqui é um Atlantis, tá? É um relógio muito bacana Eu gosto muito dele Tem uma pulseira bem confortável Grossa Dá uma olhada aqui, ó Fixa muito bem no punho Ele fica bem legal E aí o que acontece? Ele tem aqui, ó O cronômetro Ele tem o alarme E ele tem o horário Só isso E a data, né? O dia da semana E o dia do mês Ah, e a luz Aqui também Que fica bem legal Só que o que está acontecendo, galera? A galera está entrando Para comprar isso daqui E às vezes você entra lá No comentário Lá na Shopee E tem um comentário Lá na Shopee Falando que esse relógio Aqui não é a prova d'água É mentira, viu, galera? É um relógio a prova d'água Assim O que acontece? Olha lá na foto Que a pessoa falou Ai, meu pai Eu dei um pro meu pai Até estava tudo bem Até o primeiro banho dele Tomou banho E o relógio Embaixou Só que a cabeça De vento Esqueceu Que tem um plástico aqui O meu tem um plástico ainda Aqui, ó Não retirei o plástico Para proteger o vidro Senão ele risca Assim, ó Igual esse daqui Que está riscado aqui, tá? Esse aqui eu dei uma cacetada Então ela não tirou o plástico Entrou no banho É lógico Entrou água dentro do plástico Aqui Mas no relógio Não entrou água Então a cabeça de vento Acabou colocando lá Um comentário deles Que acaba depreciando o produto Mas aqui eu estou falando Para vocês Que ele é a prova d'água Para mim Esse aqui é o mais bonito De todos eles E já que está Falando aí que não é a prova d'água Vou deixar o relógio aqui Depois nós Volta aqui para Ver o relógio Mas ele está aqui, ó O relógio é a prova d'água Eu tomo banho com ele, caramba Já nadei com o relógio Como não é a prova d'água O próximo relógio aqui Também eu achei muito bacana, cara Que é esse aqui, ó Esse daqui é um Sanda A marca dele é Sanda, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Sanda E o modelo dele Deixa eu ver aqui Que está bem pequenininho É tão pequenininho Que eu precisei de uma lupa O modelo dele é Sanda 6052 Por que eu gostei dele? Uma Ele é meio retangularzinho Duas Ele tem uns desenhos aqui Muito doidos Tem um desenho de um astronautinho aqui Tem luz também Tem luz, Thiago A luz dele é azul Cronômetro Você tem o alarme E você tem o horário aqui de novo Não tem muita firula, não O que eu gostei dele É o acabamento dele Dá uma olhada aqui, ó Deixa eu dar uma focada aqui, ó O acabamento dele, ó Vem escrito aqui Reset Start Tudo do lado É bem certinho Parafusadinho A pulseira dele aqui Vem escrito Sanda aqui na presilha Aqui, ó Tem um negócio que eu acho muito legal, cara Que eu achei muito legal nesse relógio Que é isso aqui, ó Esse prendedor aqui Ele tem essa alcinha aqui, ó Que você passa Ele encaixa aqui E pronto Ele não fica soltando O meu direto é que ele vem pra cá Ou ele vai pra lá Ou ele solta, né? Mas esse daqui não É um relógio muito legal A prova d'água também Bem diferente Também com luz E, ó Pra você levar no seu EDC É um relógio diferente Ô, Thiago E esse daí que você tá no punho, ó Esse daqui, galera É um Skimei também Dá uma olhada aqui, ó É um Skimei O modelo dele é um, dois, cinco, um Esse Skimei aqui Eu acho muito legal Mas o que que tem acontecendo? Tem uma galera que tá comprando Esse relógio aqui E tá vindo outro relógio Um falsificado desse Acredite se quiser Porque a Skimei, galera É uma marca É uma marca chinesa mesmo Ela existe, tá? Só que é um produto chinês O que que os chineses fizeram? Eles falsificaram o próprio relógio chinês Então, você vai ter Esse relógio aqui, ó Ele é diferente Dá uma olhada Pera aí Deixa eu focar aqui, galera Porque é bem escuro Alarme e hora Só isso que ele tem Ele tem um cronômetro Alarme e hora, tá? Esse daqui, ó O original Você vê aqui E você enxerga melhor aqui É claro Você tem o horário O dia da semana A data do mês E aí você tem o alarme Você tem um cronômetro Você tem um timer Que eu não sei Ah, esse aqui é um segundo horário Desculpa Esse é o timer E aí você volta aqui pro horário Então, você vê Ele tem bem funções a mais E ele tem um som também diferente, ó Tá vendo? Quando chega no horário Ele faz pi Então, eu costumo Quando eu uso o cronômetro Eu uso o cronômetro E depois eu não olho pro relógio Eu só paro ele aqui Porque eu faço assim, ó Na verdade Vai Valendo Aí eu olho O quanto deu zero E faço assim, ó Quando ele faz pi Eu sei que tá no horário de novo Quando eu bater o olho no meu punho Eu sei que vai ter horário Por isso que eu vou muito pelo som Eu sou muito auditivo, viu, galera? E, ó Dá pra você perceber Pelo acabamento do relógio Olha isso daqui, ó Foca aqui Olha aqui como é que é A parte que prende aqui A pulseira Tá vendo? Que é um parafuso, ó Ele é muito bem feito Ele fica bem duro aqui, ó Olha isso daqui, cara O que que os caras fizeram Que sacanagem Copiaram igual não, ó Eles deixaram desse jeito aqui Que a pulseira é presa Por esse pino aqui só E isso aqui solta, viu, galera? Então é um relógio Que você não pode confiar, não E ele com certeza Uma hora vai dar ruim Então o que que eu vou fazer? Eu vou presentear alguém Esse relógio aqui Né? Alguém que precise Eu vou presentear uma pessoa A pena que não seja esse aqui, né? Original, mas Tá aí Ele é bem parecido, ó Mas não é o original E isso também vai acontecer Com esse aqui, ó Esse daqui é um Smile Mas ele também tem um Na marca da Skimi Que é bem parecido Com esse daqui, tá? Esse aqui foi o primeiro relógio Que eu adquiri Desses daqui mais baratos Da Shopee E, ó Faz anos E ele tá aqui, cara Só que tem um problema A bateria dele tá bem fraquinho Então quando eu aperto aqui a luz, ó Ele fica bem fraquinho Então eu tenho que trocar A bateria dele Pra a luz ficar mais forte Mas ele tem aqui O dia da semana O horário A data do mês Você mudando aqui Tem o cronômetro Mudando tem o alarme E volta aqui pro horário É bem resistente Esse relógio mesmo A pulseira dele aqui Nunca soltou Mesmo sendo Da presa por pino aqui Ela nunca soltou E nunca deu jogo assim Ele não fecha Não faz nada Ele é duro, ó É um relógio firme Cadê ele? Cadê? Olha esse daqui, ó O que fizeram Esse daqui Eles fizeram uma réplica também Porque esse relógio aqui, ó Galera, da Skimi Da Skimi e da Smile Eles imitam um relógio Que chama Assunto É um relógio caríssimo, cara Eu tenho, inclusive Tinha, né? Um e acabei vendendo Assunto que eu precisava de dinheiro Mas é um assunto É mais, ó Você não consegue enxergar O horário, ó, cara Do relógio Ele tem um A luz aqui Deixa eu acender de novo Pra vocês verem A data do mês Aqui o dia da semana Os segundos Mudando aqui, ó O cronômetro Depois você tem o alarme E aí O que mais? Pera aí O que é isso? E aí você volta aqui de novo Pro horário, né? Então, mas olha o seguinte Olha a diferença desse negócio aqui, ó Esse daqui vocês viram, né? Eu dei pressão Cadê ele? Dei pressão aqui nele Aqui, ó Ele não acontece nada Esse daqui, ó Eu dou uma leve pressão aqui, ó Olha o que que acontece aqui Nossa, Tiago É E por mais que Se eu começar a fazer isso aqui, ó Várias vezes Esse pino aqui Ele começa a vir pra fora Aqui, aí eu tenho que empurrar ele com o dedo Tá? Então direto aqui Ele vem pra fora Então é um relógio que eu não aconselho Vocês adquirirem Essa réplica aqui, ó E ele vem escrito isso aqui, ó Sunto Core Que você sabe que é uma réplica, né? Porque a réplica você não vai pagar 30 reais, né? Você vai pagar um original mesmo Mais de mil aí E por último Esse Skimei aqui, ó Que eu falei pra vocês Esse daqui, galera Já é diferente, né? Esse daqui já não é um relógio mais pra você ir na academia Essas coisas, né? Já é um relógio mais um pouco social Aí você tem o horário Você tem o dia do mês, né? A data aqui Deixa eu acender a luz pra vocês enxergarem melhor O alarme Aqui Que que é isso daqui? Deixa eu dar uma olhada É o segundo horário Aqui Você tem o cronômetro Que começa por aqui, ó Pera aí O cronômetro começa aqui Segura E ele zera, ó Deixa ele zerar aqui Beleza Você volta aqui pro horário normal E esse horário aqui tá errado, galera São 4 e 4, ó Tá uma hora aqui atrasado Então eu vou apertar aqui, ó Ajuste Você aperta, ó Olha o que que acontece aqui, ó Então ele funciona Não vai achar que não Opa, 4 Pera Para É 4 e 4 Então eu vou dar um Os totózinhos assim, ó Pra chegar ali Antes do 5 Ih, mas vai dar aí 5 já Então Vou colocar aqui, ó Pronto Aí 4 e 5 Pronto Ele já tá regulado A pulseira dele é uma pulseira super bacana, ó Vem bem preso E o modelo desse Skimmer aqui É Skimmer 1899 Você viu que eu nem usei ainda Vou esperar uma ocasião especial Para usar esse reloginho aqui E olha só que bonita a pulseira Também é uma pulseira que vem com essa parte aqui Que ela não deixa soltar tão fácil Mas não tem aquele orifício aqui que prende Mas ela é bem confortável Então Esses relógios aqui, galera Que eu mostrei pra vocês Vocês podem confiar Só que é o seguinte Esses relógios Por exemplo Esse daqui eu tenho mais de 2 anos Tá Eles duram Isso daí 3, 4 anos Usando todo dia Vai ter que trocar bateria Mas eles duram, tá Já um G-Shock Esses outros vão durar 20, 30 anos Duram mais Você vai pagar mais caro Então Mas esses São considerados até relógios descartáveis, né Então se você quer surrar mesmo Bater Não se preocupar Esbarrar nos lugares e tal E ter até um pouco de estilo Tá aqui Algumas das opções pra vocês Do canal Febre do Aço Ai, Thiago Você tava esquecendo E o relógio lá Vamos ver o que é o relógio Vamos ver o relógio Ai, meu Deus Aqui, ó Ah, não Entrou água É lógico que não, galera Aqui o relógio tá normal Mesma coisa o relógio Só que é o seguinte Outra coisa também Que eu falo aqui pra vocês E todo mundo tem relógio, tá Não é só relógio da China, não Pra ficar esperto pelo seguinte Quando você tiver com ele submerso Evite apertar os botões E com ele dentro da água, tá Porque assim você facilita aqui Pra entrar água dentro dele Esse daqui Já vai pro meu punho Que eu vou usar ele hoje Então Venha pro meu punho hoje Que eu vou lhe usar Muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí, gostou, meu? Thiago Este daqui de ponteiro Por eu sair socialmente É muito bacana, Thiago Não, Thiago Eu sou do esporte, Thiago Eu quero um negócio Que pá, mano Eu quero um desse daqui Não, Thiago Eu sou um cara meio tático Aquele cara, mano Eu quero um desse daqui Que tem uma pegada Tem vários modelos aí É só vocês escolherem Vou deixar o link na descrição E lembra, cara Se inscreve no canal Não custa nada pra você Se inscreve no canal Ele é de graça Quem gostou desse vídeo Dá um like É um jeito que você ajuda E fortalece Que o canal febre do asco E o outro jeito de você ajudar É ativando a função Valeu demais Assim você pode doar Um real, dois reais Um milhão de reais E deixar o Thiago rico Ai, meu Deus do céu É zoando, galera Esse dinheiro é uso Para comprar outros materiais Outros equipamentos Para trazer aqui pra vocês Como esses relógios Ah, Thiago Entendi agora Pois é E ó, não precisa ficar triste Que acabou não Vai aparecer aqui vários cards É só você clicar em um deles E continuar assistindo o canal Febre do Asco, tá bom? Então um beijo no coração Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau